Antigo petrógrafo, encontrado na Índia, pode representar o primeiro registro de dois sóis gêmeos que brilharam juntos há milhares de anos atrás. E pode ser contemplado por nativos que viveram na terra naquele tempo. A gravura na pedra foi encontrada em um sítio arqueológico em Grusharum, na Cachemira. A pedra foi desenterrada em uma escavação em 1969. Na gravura pode-se observar os dois grandes objetos, possivelmente a representação de dois sóis brilhando no céu. Estes selvagens queriam representar um grande evento astronômico ou haveria algo a mais aqui? Será que eles presenciaram a passagem pelo nosso sistema solar do gigantesco planeta Nibiru, Hercólogos? Ou no passado nosso sistema solar possuía realmente dois sóis? Apoio Apoio Apoio